Agora pra você do Rick Show de Prêmios, atenção! Ó, quero saber, você já tá participando do nosso Rick Show de Prêmios? Como ainda não? Você tem que participar, é prêmio todos os dias. Ó, daqui a pouquinho tem mais um sorteio ao vivo aqui no Balanço Geral. Confere aí! Hoje no Rick Show de Prêmios, alguém irá ganhar no smartphone Samsung A11? Assista seus vídeos favoritos nesse aparelho incrível em alta definição. Será que a sorte é sua hoje? Rick Show de Prêmios, o maior do Paraná, a maior chance de ganhar. E aí, quer ganhar um smartphone A11? Ah, você tá querendo, hein? Um smartphone novinho, novinho. Pode ser seu hoje com o Rick Show de Prêmios. Pra você participar, é muito fácil pra você concorrer aos prêmios sensacionais todos os dias. Até dia 25 de janeiro, hein? E o valor é muito pequenininho demais. Só R$ 4,80 por semana. E no final da promoção, você vai concorrer ainda a uma moto. No dia de Natal, um carro zero quilômetro. Acesse rickshowdeprêmios.com.br Ou aponte a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aqui, ó. Que você já vai fazer a sua assinatura. É muito fácil, é muito simples. Rick Show de Prêmios é o maior do Paraná. É a maior chance de ganhar. E a sorte tá aqui na nossa região, hein? Primeiro prêmio. A TV de 50 polegadas saiu pra Maringá. Ontem o smartphone saiu pra Douradim, na região de Umarama. Então a sorte tá aqui. Mas pra você participar, você tem que ter o teu número da sorte. Entre no site rickshowdeprêmios.com.br. Faça a sua assinatura no cartão de crédito e comece a participar com o seu número da sorte, tá bom? Olha aí, atenção. Tivemos um atropelamento violento ontem à noite. Aqui na saída de Maringá, saída pra Campo Morão. Corpo de Bombeiros foi acionado, equipe de socorro foram pro local. Chegaram, a pessoa estava com vida. Tentaram fazer a reanimação da pessoa ali porque o estado de saúde era muito grave. Mas, lamentavelmente, depois veio a informação da oficial do Corpo de Bombeiros, do médico do SAMU, que estava no local que a pessoa faleceu. Meu Deus, mais um acidente violento, hein? Nossa equipe esteve lá. Coloca a reportagem. Você, Ricardo Freitas. Trânsito lento em meia pista, complicado na noite desta terça-feira na PR317 em Maringá, saída pra Campo Morão. Um acidente causou tudo isso e um acidente grave. Um pedestre perdeu a vida quando tentava atravessar a rodovia. Encontramos já a vítima na via, infelizmente, já sem sinais de vida, com ferimentos de extrema gravidade. Múltiplas fraturas em tórax, sinais de hemopneumotórax, fratura da pelve, ferimentos extremamente graves e múltiplas fraturas dos quatro membros. E a pancada foi forte, hein? Olha só como ficou a frente da caminhonete, bastante amassada. O motorista contou que o homem entrou na pista de maneira repentina, o que não teria dado chance pra ele frear e nem mesmo desviar. Eu vi o cara balançou a mão na minha frente, tava a carreta do lado, eu tava a carreta do lado, quando eu vi aquele balançando a mão na frente da caminhonete e eu só tentei tirar, mas tava em cima, não deu nem tempo de tirar. Foi tão rápido, eu nem consegui, eu acho que nem freou a caminhonete, porque eu não tava correndo. Como é que o senhor se sente? Eu sinto, eu estou ansioso, eu nem sei o que falar, porque... Aparecido é agricultor e ia de engenheiro Beltrão, sentido Amaringá, depois de mais um dia de trabalho. Ele chegou a ser atendido pela equipe médica. Estava bem abalado. Atendemos ele, avaliamos, sem lesão nenhuma. Só um pouco ansioso em relação à situação, mas sem lesão nenhuma, provavelmente vai ser liberado aqui no local. Tá muito abalado psicologicamente? Isso. Tá um pouco assustado com a situação, né, que qualquer um estaria por conta do ocorrido. Este homem vinha logo atrás do agricultor e testemunhou o acidente, que infelizmente terminou em morte. Eu tava no carro logo atrás do senhor da caminhonete, havia uma carreta na via normal, e a gente não sabe se essa pessoa atravessou de frente a carreta e ele pegou ou se saiu do canteiro. A velocidade que a gente tava era normal, tanto que ele não freou. E se ele não pega o rapaz, com certeza eu tinha pegado. Porque quando aconteceu o acidente, eu só saí na outra mão de lá, pra poder desviar, mas com certeza eu teria pego ele também. O grande susto? Ah, o grande susto, não tem como, né. É uma vida ceifada aí na rodovia, então a gente fica bem traumatizado. Tá aí a equipe do Corpo de Bombeiros, o médico do SAMU, que falou na reportagem, foram pro local. Tá aí eles conversando, tentaram de tudo pra reanimar a vítima, né. Foi bem aqui na entrada da cidade de Maringá, lamentavelmente, e é mais um acidente, uma tragédia que acontece na rodovia. E a gente vê que a frente da caminhonete aí é bastante resistente, né. E o impacto, pelo que contou o motorista, ele tava devagar, porque ali o limite de velocidade é 60 km por hora, nesse trecho ali, que já é o considerado perímetro urbano da cidade aqui de Maringá. E a gente percebe ali que tem a cerca, né, ali no meio da pista, por causa da passarela, mas com a passarela lá na frente tá em reforma, né, as pessoas tentam cruzar naquele trecho. E mais um atropelamento aconteceu. O corpo da pessoa foi levado para o Instituto Médico Legal aqui de Maringá, e lamentavelmente é mais um acidente violento, mais um atropelamento com morte na rodovia. É um perigo as pessoas cruzarem a rodovia, ali o local é bastante perigoso mesmo, porque tem as propriedades rurais, mas tem comércio do outro lado, tem fábrica também, e muitas pessoas precisam fazer o translado de um lado para o outro ali da rodovia. E infelizmente, lamentavelmente, é mais um acidente com morte, mais um atropelamento com morte. Você que utiliza o local, precisa fazer, passar de um lado para o outro para a pista, pare, veja o momento que você tem toda a segurança para cruzar, porque é um seguro...